Esses dias eu tava lembrando Que você debochava de mim Se achava mais gostosa E olha que eu nem ligava pra ti Lembrei de tantas vezes Que você falou Que os meus sonhos eram impossíveis Que você desacreditou Que você desacreditou Meu mundo girou Os meus sonhos se realizou Meu mundo girou Os meus sonhos se realizou Nascei só as naves do ano A X6 com banco caramelo AR1250 E cinquenta Os baús cheia de ferro Os baús cheia de ferro E lá nas antigas Da paisada Hoje você bate a palma Porque nós é em seu Dia de multas E dia de glória Derrotas e vitórias Derrotas e vitórias Meu mundo nós girou Ele capotou Meu mundo nós girou Ele capotou Graças ao meu Senhor Graças ao meu Senhor Olha na onde nós chegou Olha na onde nós chegou Olha na onde nós chegou Esses dias eu tava lembrando, que você debochava de mim Se achava mais gostosa, e olha que eu nem ligava pra ti Lembrei de tantas vezes, que você falou Que os meus sonhos eram impossíveis Você desacreditou, que você desacreditou Meu mundo girou, e os meus sonhos se realizou Meu mundo girou, e os meus sonhos se realizou Nascei só as naves do ano, a X6 com o banco paramelo AR1250, os baús cheia de ferro Os baús cheia de ferro E lá nas antigas, da vaisada Hoje você bate a palma, porque nós venceu Dias de lutas, e dias de glórias Derrotas e vitórias, derrotas e vitórias Meu mundo não girou, ele capotou Meu mundo não girou, ele capotou Graças ao meu senhor, graças ao meu senhor Olha lá onde nós chegou 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 DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.